Esse momento é muito especial, porque significa, assim como a doutora Nicarmen, que o Luiz André Chico Marca falou, é o momento de finalização da campanha, a diplomação da verdade que constitui, que constitui prefeito eleito de direito. E de fato seria esse, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro. Quero dizer que isso é resultado do trabalho, do trabalho, da qualidade de aprendizagem de algodão, como o vereador, que é o meu pleco, o próprio da Câmara, e na quadrada prevente, que é o nosso plano de governo, busca trazer realizações bem maiores, bem maiores, para algodão, que é uma cidade pequena, mas eu costumo dizer que o fato de algodão, que é de ver elas, que é o que eu aceito, até de novo, que é mais clara, e vamos ser uma trilha das pessoas, que eu aconselho, que vocês possam ver.